Música Se eu peço ou faço o favor de me trazer de pressa O mal com a média que não seja arrebentado Com o vento e com a teia peça guarda na água Com o dava bem gelado, fecho a porta da gente com muito cuidado E eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar se eu fui mesmo do lado Qual foi o resultado do futebol Quem foi que disse que eu era forte? Não me apreciei esporte, nem conheço o futebol O meu parceiro sempre foi o travesseiro E eu passo o ano inteiro sem ver o raio de sol A minha força gruda recide E eu quase nunca pedi, já pensado de sofrer Minha amadura é de casa e viradura Que me dá musculatura, mas me pese e faz doer Eu mostro pros fotógrafos e distribuo autógrafos A todas as pequenas na praia de manhã Um argentino de cima e nem nem copa pra banda Não é francesa, sou limana que nem tem esse prazer Minutas não entendo a bagagem Hoje o meu lugar foi ativa, foi soltou pra brigar Sou muito capaz de machucar uma fome, gaga ou a ordem Um ciganos, meus meus pôs, velhos, velhos Virei até ser contratado Pra subir em um tabaco, pra vencer no campeão Mas na refeição pra gritar, assassina Ascológrafos, meu contrato, tudo e nem copa pra banda Eu mostro pros fotógrafos e distribuo autógrafos A todas as pequenas na praia de manhã Um argentino de cima e nem copa pra banda Doa e feça sobre o mundo E de repente se casar Aplausos 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 Aplausos